Estou no museu, olha meu Deus do céu, estou no museu aqui, no museu aqui de São Paulo, no centro de São Paulo, olha, olha, vê bem, locomotiva Tá bom isso aqui, vai lá e com o Ben lá que eu vou tirar uma foto Tá, tá bom, olha, olha cara, olha que legal, locomotiva muito velho, locomotiva muito velho, lá o museu do Ipiranga, olha o locomotiva, cara, olha Olha, 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 você vê bem, o status aqui, mostrando o museu do Ipiranga aqui em Rondônia, aqui é Rondônia o que, rapaz? Aqui é, olha lá, locomotiva, deixa eu tirar foto aqui desse troço aqui Olha 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 lá. Espera eu aí, espera eu aí, olha lá, olha lá, olha que bonito, olha lá, o primeiro carro do Brasil aí, vou tirar foto, espera lá, deixa eu ver um negócio aqui, olha lá, a caldeira, a caldeira, a caldeira, a caldeira. É, essa, a outra é melhor, essa aqui tira foto também. Tô filmando, aqui ó. Olha, olha, esse burro de cana aqui na Espírito Santo, a tia Mente e a Isabel tinha um. Olha aí, cara. Olha, olha, tem um engenho de cana, olha gente, engenho de cana. Vem, vou tirar foto aqui ó, vem, vem, deixa eu tirar foto meu aqui ó. Ah, vai lá, vai lá. Espera. Ah, fazer a rua, ah é. Escuma de São Paulo. Barrei é. É, barrei. Vai lá, vai lá. Espera lá rapaz. Zé, espera aí. O cavalo sofria né. Coitado do cavalo né. É tudo usado em São Paulo aqui ó. No início de São Paulo aqui ó. Olha. Vem cá velho, vamos tirar foto aqui ó. Aqui ó. Vem cá velho. Ó. A parredura ganhou um reservatório de basculante e a charrete trazia os carros. Olha, você vê bem ó. Tudo só a história de São Paulo gente ó. É o Museu do Ipiranga ó. Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga. O que que é que será? isso é uma fuzilagem do Bandeirante ah porque não coube tudo, ah é mesmo rapaz, olha aqui ó fuzilagem do Bandeirante porque não coube tudo, usar muito espaço aqui né aí fizeram isso, você pode ver lá, olha lá espera lá olha olha, essa é a para falar que você está nessa mulher, está lá na aeroport na aeroport ah são tudo, não, vai tira rapaz, muito legal isso é bonito hein meu Deus, olha o monte de motor que tem lá é cheio de motor rapaz, é cheio de motor olha olha, é cheio de motor olha, cheio de motor olha, aqui é o ar condicionado dele olha ah, apoia olha o fuzilagem dele o fuzilagem do Bandeirante o motorzão está aí? olha não, aqui é o trem de pouso né olha, vê bem tudo isso que saia, que saia arregaçando cara, olha aqui é o lugar de puxar ó olha a aeroporto dele ó isso que vira ó olha olha o chaminé dele ó olha o tamanho da roda-perte olha o tamanho da roda-perte cara olha lá no Espírito Santo tinha uma daquela lá isso aí não é para abrir coisa não não, isso é roda-perte a água bate aqui assim e vai rodando e é o eixo aí ó olha eu acho que não pô, gente eu tinha um ar fica de frente aí fica atrás da placa